É muito legal, a gente acabou de discutir isso lá, que o primeiro ponto que qualquer empresa, principalmente a PME, deveria fazer é conhecer o seu cliente. Porque geralmente as empresas acham que conhecem o cliente, acham que sabem o que ele quer, acham que sabem qual conteúdo ele gosta de ver ou não, acham que sabem se ele prefere mobile ou web, e na verdade é tudo cheio de achismo. Sendo que na verdade é só perguntar para o seu cliente, é só fazer uma pesquisa com ele, é só olhar os dados que você tem da própria empresa. Eu brinco muito, a gente estava falando isso, que até uma padaria da Escrina tem dados, ela tem métricas ali dela, de faturamento, de que produto é vendido, quem é o consumidor dela, para tomar uma decisão baseada em dados. E a gente vê que quando a gente olha para fora, a maior parte das decisões são tomadas e baseadas em dados, e quando você olha para o Brasil, é muito em cima do feeling e do achismo. E a gente como comunidade vai crescer mais, as empresas como um todo, principalmente as PMEs, se elas começarem a valorizar os dados que tem. E não necessariamente, foi até a Luciana que falou, que não tem problema se o dado não é bom, não é ótimo. Se ele for um dado bom, ele é o ponto de partida. Você pode começar olhando por ele, tomando umas decisões com base nele, e não desistir dele para ele se tornar ótimo. Então, continuar trabalhando naquele dado, para ele potencializar cada vez mais, e trazer mais decisões para a sua empresa, mas baseado em dados. Isso eu acho que é o fundamental. Então, conhecer o seu cliente, olhar os dados que se tem dentro de casa, porque todo mundo tem dados, e quando não tem esse dado em casa, tentar buscar fora, tem plataformas para isso, a gente mesmo é uma plataforma de pesquisa super barata e acessível para fazer pesquisa, para você ouvir o mercado, e a gente acha que cada vez mais tem muita plataforma para proporcionar para as empresas ter conteúdo, ter informação para tomar decisão. E a gente acha que 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 Amém.